Você precisa conhecer a receita da vovó Ruth, com 18 anos de tradição. Aqui na Casa das Empadinhas, é só aqui que você vai encontrar esse tempero. É isso mesmo, Marcio? É isso mesmo. A Casa das Empadinhas são 18 anos. Nós estamos agora aqui com a nova unidade, temos o almoço, temos as pizzas e temos os nossos maravilhosos salgados. Você pode pedir por delivery também. O telefone é o 2254-9984 e também temos o Kit Festa. É só vir aqui e encomendar. Olha que bacana! E você pode acessar o site também para mais informações, casadasempadinhas.com.br. A receita da vovó Ruth é só aqui na Casa das Empadinhas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma